Tá, mas o que que eu vou fazer com os tênis, cara? Pra quem que eu vou vender isso aí, cara? Se bem que também toda panela tem a tampa, né? Opa, tudo bom, guri? Fala, Ademir. E a de 500, como é que tá? Ah, mas que piada sem graça. Mas enfim, Ademir, rápido e rasteiro, que número tu calça? Não, não tô te seduzindo, cara. Tô te fazendo uma pergunta, que número tu calça? 42, pronto, tá respondida a pergunta. Então vamos agora pro assunto. Seguinte, Ademir, tu que é um guri assim, moderno, que acompanha as tendências. Não, tu tá sempre ligado nas tendências, eu pensei logo em ti. Eu fiz um bric com o cigano numa de 20, e a condição do bric é que se eu pegasse alguns pares de tênis social. Não, não é sapatênis, é tênis social. Talvez tu não tenha conhecido ainda, porque isso aí é tendência lá fora. Grandes marcas, Asics e Neve Balance. Não, coisa boa de verdade, bem apresentável. Tem um laranja, laranja eu sei que tu gosta, guri, isso aí vai combinar contigo. Bota uma calça cor cremezinho, bem apertadinha nas canelas, com esse laranjinha fica legal. Neve Balance e Asics. Deve ter o que, eu acho que uns 5 par, mais ou menos. Pra te chegar de líder nas tendências, vamos pro bric, desse aqui, te vendo tudo. Eu estaria pedindo 5 pila. Podia me pagar uns 3 na borracha, o que fica 2 lâminas de cheque de mil. Pra facilitar fica bom pros dois. Não, nem precisa olhar, nem precisa olhar. Eu consigo ainda uma paragata por cima. Um paragata não, um chinelo, daqueles tipo Ryder, mas bico fino. Fechamos? Então fechamos, Ademir. Manda um abraço pra D500. Tá bom, querido? Abraço é.